Hoje viemos no sítio, dá uma olhadinha, o céu está lindo, maravilhoso, depois de uma chuva abençoada. Tudo fica bem mais gostoso, olha. Esse céu maravilhoso. Aqui tinha uns preazinhos correndo. O pé de Maria preta ainda está carregado. Olha. Pode comer as verdes, né? Docinho. As plantas estão tudo contentes com a chuva. Quem já viu um pé de joar desse tamanho? Olha que lindo que ficou. Esse é meu pé de joar. Olha. Está todo florido. E cheio de espinho. Que lindo. Meu pé de joar. Olha. Aqui é o pé de bambu, ó. Muita, né? De bambu. Agora com essa chuva vai soltar uns brotos. Logo, logo eu vou estar colhendo broto de bambu. Está aqui no... Aí eu vou postar um vídeo como fazer. Está aqui no broto de bambu. Curtido. Cozido. Logo, logo, ó. Como ele está bonito. Meu pé de eroeira, pimenteira. Cheio de florzinhas. E assim. As nuvens deixam o céu maravilhoso. Olha. Dá uma ventarola. Olha o pé de manga. Cheio de manguinha. Olha. Caiu bastante, né? Porque esse dia está ventando. Olha lá as mangas ali. Como está. E aqui. Aqui está as mangas coquinho, ó. Olha o que já dá para comer manga com sal. Hum. Delícia. E é isso aí. Mais um dia. De sítio. Tchau. 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 Tchau.